O segundo turno das eleições se aproximam e muitos eleitores ainda possuem muitas dúvidas. E hoje nós vamos sanar todas elas. Quem não votou no primeiro turno pode comparecer às urnas neste segundo turno. E quem votou no primeiro turno e por algum motivo vai estar viajando no segundo turno, pode justificar através de quais meios? No dia da eleição, justifica em qualquer colégio que esteja acontecendo a votação. Que no dia da eleição o formulário a ser preenchido é este aqui. Que tenha o título em mão. Sem o título, sem a numeração do título, não consegue fazer justificativa. A justificativa é apenas no dia da eleição ou pode ser depois? Pode ser pós-eleição também. Porém, a justificativa pós-eleição só é feita através do aplicativo e título, procurando algum cartório eleitoral para preencher um formulário, que é só via internet após a eleição. Aí preenche esse formulário e manda com documentos comprobatórios o motivo da ausência às urnas. Frisando, após a eleição a justificativa só é aceita com documentos comprobatórios da ausência às urnas. E no período da eleição no dia, pode ser através de algum aplicativo ou apenas pessoalmente? Pessoalmente. No dia da eleição, só pessoalmente, que o eleitor vai comparecer a alguma escola, preencher o formulário, ir até alguma sessão para autenticar essa justificativa. Certo. Nesse primeiro turno tiveram alguns casos de alguns eleitores que tiveram alguns problemas com as suas zonas, com título, entre outros problemas. Ao constatar algo semelhante, o que o eleitor deve fazer? Ele deve comunicar ao presidente da sessão para que o presidente consiga sanar esse problema. A gente tem também o técnico de urna, que vai estar presente, que esteve presente, vai estar no segundo turno, para estar sanando esses problemas. Porque, caso haja algum probleminha, isso também é colocado em ata, para que não ocorra mais. Mas ele tem que procurar, tem que comunicar ao presidente da sessão o que está acontecendo. Alguns eleitores que votaram no primeiro turno em determinada cidade e mudou para Autogastas agora, tem como a possibilidade de mudar o título à zona eleitoral nesse período de segundo turno? Não, não tem. Porque tanto o alistamento eleitoral, que é o primeiro título, regularização de título e transferência, o prazo foi até dia 4 de maio, retornando estes serviços só após o dia 8 de novembro. Algumas pessoas ao redor do Mato Grosso, quando foi votar no primeiro turno, elas tiveram algum problema porque seu nome não estava na lista. Por que isso acontece? São falhas técnicas, acontece do nome não estar na lista. Aconteceu aqui em Autogastas o quê? O eleitor foi na sessão, o nome dele não estava no caderno. O que aconteceu com esse eleitor? A sessão dele não era aquela, era outra sessão, o nome dele estava em outra sessão. Por isso que é interessante, é importante o eleitor verificar, confirmar a sua sessão onde ele vota. Porque houve mudanças. Quem não regularizou o título, quem não coletou a biometria, aquela sessãozinha que consta ali no título, ela não existe mais, ela mudou a numeração. Por isso que está acontecendo o eleitor não achar o nome dele no caderno e não achar a sua sessão. Então é importante o eleitor ter esse cuidado de procurar a sua sessão antes da eleição. Alguns também têm os seus títulos cancelados, não ficou sabendo, também o nome não vai estar lá na lista, né? Não, não vai estar. Quem está aí sem votar é da última eleição para prefeito, quem não votou somente na última eleição para prefeito, não tem multa no cadastro, por conta da pandemia. Mas se você tem multas de eleições passadas, o título está cancelado. Se essas multas não foram sanadas, eles estão cancelados. E quem não regularizou, quem não fez a biometria, que foi a coleta das digitais, também encontra-se com o título cancelado. Falando em procurar a zona eleitoral, o eleitor tem como saber antes da eleição por onde? Pelo site do TRE, entra lá no site, tre-mt.jus.br, como também pelo aplicativo. Os mesários do primeiro turno serão os mesmos do segundo turno ou vai haver alguma mudança? Não, serão os mesmos. A não ser que algum justifique que não vai poder trabalhar no dia, né? Essa justificativa, ela é acompanhada de documentos comprobatórios enviadas para o cartório eleitoral, que o nosso é na Pedra Preta. O juiz vai analisar. Analisando, definindo essa justificativa, a gente vai fazer a troca desse mesário. Mas se não houver nenhum pedido, serão os mesmos. Dando um recado aí para o eleitor que encontra-se com o título cancelado, não está regularizado, que a partir do dia 8 de novembro, o eleitor aqui de Alto Garças, que quiser fazer transferência para cá, regularizar seu título, quitação de multas, pode procurar aqui o posto eleitoral comigo. O horário de funcionamento é das 7h30 às 13h30, eu estou fazendo atendimento, pode me procurar aqui para a gente fazer essa regularização. É muito importante essa regularização de título, por quê? Hoje, muitos lugares que estão empregando, os empregadores, estão exigindo o título eleitoral em dias.